A primeira vez que eu visitei uma penitenciária no Brasil foi aqui em Carandiru. Dentro de um pavilhão, teve uma competição de samba. Você não sabe como isso era revolucionário para mim, porque seria impossível imaginar aquela cena dentro de uma penitenciária britânica. Teve a auto-organização dos presos, que é muito difícil na Inglaterra. Tem uma cultura muito forte de participação na dança, na música, na poesia, na criação dos figurinos e tudo isso que os presos estavam fazendo. Então, desde aquele momento, que eu nunca vou esquecer, eu percebi, claro, que o trabalho aqui seria diferente, porque o Brasil ainda tem uma cultura participativa. Então, isso dá uma base para o trabalho naquela situação, seja na favela, seja na penitenciária, seja numa escola. Às vezes, é mais difícil fora desses lugares para estimular isso. Então, ao contrário, eu, durante esses anos, tenho muito prazer de ter trabalhado nesses lugares, porque eu encontrei um Brasil totalmente diferente, a riqueza da diversidade brasileira. Neste programa, por exemplo, a gente trabalhou com os guardas, os agentes, os monitores, eles trabalharam com os presos. Por isso, a gente trabalhou com milhares de presos, 20, 30 mil presos e guardas no país inteiro. Mas nós criamos essas plataformas fora. Por exemplo, no final de cada projeto, no final de cada ano, nós unimos todas as declarações que eram escritas, declarações de direitos e fizemos uma publicação. levamos essa publicação ao ministro de Justiça, ao secretário de Segurança Pública, e criamos um evento simbólico para que as mudanças pudessem ser realizadas. Eu fiz um projeto durante dois anos no Rio Branco. Foi um projeto junto com um teatro inglês chamado The Young Vic, em Londres. E nós, eu e o diretor do teatro do Young Vic, David, nós fomos para o Rio Branco em 2006. Eu me lembrei que 2008 seria o vigésimo aniversário da morte de Chico Mendes, 2008. Então, nós começamos a pensar como seria uma forma de celebrar a vida de Chico Mendes, e também questionar para nós mesmos onde nós somos 20 anos depois da morte dele, as coisas que eram importantes para ele, parece que são mais importantes para nós hoje em dia. A proteção do meio ambiente, a aliança entre o povo da floresta, tudo isso. Então, nós começamos a procurar artistas locais para perguntar o que você está pensando, sentindo, que tipo de arte é importante para você. E lá, a Liga de Quadrilha é super importante na vida das comunidades mais pobres de Rio Branco. Eles preparam durante oito meses a quadrilha, tem Liga de Quadrilha, que tem competição entre esses grandes grupos. E tem uma energia totalmente vital entre a juventude, que eles participem nos ensaios quatro vezes por semana, decidindo, tudo. Então, nós começamos a trabalhar com eles na ideia de como seria ter um festival de quadrilha com tema. Tema de meio ambiente, tema de Chico Mendes. E foi muito legal, foi uma satisfação total de participar nesse projeto com eles, porque eles são pessoas que conhecem muito bem a realidade da floresta Amazônia. Também que eles conhecem muito bem este conflito entre a vida moderna e a proteção do meio ambiente lá. Eles vivem isso todos os dias. E como educar as crianças, os filhos nesse processo. E para ver que a força da Liga de Quadrilha é uma força de mudança que pode mudar, porque tem tantas pessoas envolvidas, é uma forma de alegria também, de ver a criatividade das comunidades fazendo esse processo para a Liga. E você encontra esses jovens com toda essa energia e você pensa, olha, o mundo vai dar certo, porque eles são fantásticos. a energia deles é tão positiva que você não sai de lá sem esperança.